Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Cliffside Quest Cold Capítulo 13 é o que a gente vai passar agora e mostrando aí todos os locais das moedas e das gemas Então quem tá com dificuldade pra passar aí nesta fase deste lindo jogo Fiquei a vontade aí pra seguir os tutoriais aí Então primeiro acho que a gente vai pra cá, deixa eu ver aqui Vamos ver Descer aqui primeiro Beleza Deu pra salvar a Leili aqui ainda Tem grande importância aí pra gente cumprir os objetivos Eu nem vou correr atrás daquela pena ali porque senão... Eu já fiz besteira aqui Se dá pra gente consertar ainda Eu acho que dá A gente precisa usar esse inimigo aqui Pra gente pegar ali a moeda, senão a gente não consegue pegar É por isso que eu falei que eu fiz besteira Agora esses dois que a gente pode matar Ali a gente já vai ver a primeira Acho que é Favo o nome desse negocinho aqui Que é o negocinho da abelha Beleza Agora voltamos Deixa eu ver aqui pra onde que a gente vai agora A gente subiu aqui A gente subiu aqui e tal Beleza Beleza Essa musiquinha Rapaz do céu Muito bom demais Essa parte aqui Ela é bem Bem foda de passar Vamos ver se eu consegui passar na primeira Vamos ver Essa daqui é triste Vamos ver aqui Bom, já facilitou um pouco Já matei aqui Este inimiguinho Que ele é bem Bem Crick de passar ele Aqui, beleza Nem precisamos disso aqui Mas enfim Ali está a outra moeda Aê Passamos na primeira Aqui rapaz Achei que Morri várias vezes na anterior Que eu fui passar É pra encontrar as moedas Achei que eu não ia passar na primeira Acabei passando Show de bola Vamos ver aqui Acho que por cima Ali ainda tem outro caminho Que a gente tem que fazer Eu acho Se eu não estou enganado É por aqui mesmo Agora eu vou por cima aqui Do cipó Nossa Difícil acertar isso aqui Beleza Beleza Esse aqui também Essa partezinha aqui Ela é complicada de passar ela Porque tem esse Enchedorzinho de saco aqui Que ele fica seguindo a gente Então o que tem que fazer Acho que eu vou Derrubar a concha Vamos ver aqui Ah Ele fica embaixo Cara Isso que é complicado Aqui Vou morrer aqui Ui Ai ai Caralho Vou pegar essa concha Que eu vou derrubar Ele Ele está embaixo Isso que eu não posso esquecer Agora com essa concha aqui A gente Dá um jeitinho Quer dizer Morra Sem vergonha Sem vergonha Tranquilo No quilo Suave Na nave Vamos lá Agora Acho que agora Para cá Para a esquerda Já acabou tudo Acho que agora O lance É só Aqui pela direita Eita Nós Bom Essa aqui A parte É mais difícil Então deixa eu Eita Nós Beleza Como eu sei Que ele vai Descer No galeto Desce Que nem Um Esse aqui Eu vou descer No galeto Eu já Avanço Essa parte Está meio Bem chatinha De passar Porque a gente Tem que esperar Aqui Não dá Para a gente Ir direto Eu acho Pulando os dois Tentar para ver Deu Achei que não ia dar E também Esperamos Eu acho Que aqui Deve ter Algo Aqui Ah Tem duas Penas Acho que não vale A pena Arriscar Não Vai que eu morro Não vou arriscar Beleza Aqui já tem Outra moeda Descemos Um pouquinho Ah Infelizmente Não vai Dar para pegar A Laylee Vou pegar Ela Acho que Eu vou morrer Sempre Quando Eu vou No desespero Para pegar Ela Eu morro É melhor Deixar Um rapaz É o sininho Ali Mas não Não tem Sem chance De voltar Lá embaixo Para Para pegar Bom Eu acho Que essa é a penúltima Agora essa vai ter mais uma Que a gente vai ter que pegar Beleza mesmo Caminho agora Sozinha aqui Sozinha 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 Rapaz do céu Sobrou um Uma bucha aqui Beleza Beleza Não é para esquecer Daqui Será que a gente tinha pego Aquele Bom Enfim Vamos para frente Não vamos perder Tempo aqui Não perderemos tempo Que o tempo Urge Vamos lá Essa agora Partiu um pouco Mais difícil Aqui tem uma moeda Aqui Eu acho Que é a última Na verdade É a quarta A gente foi na Ordem Será que eu Consigo me esquivar Por baixo Aqui Ah Velho do céu Não acredito nisso Você está doido Bom Voltamos O checkpoint Estava bem próximo Ali Então Ai Ah Velho do céu Agora eu comecei A dar umas gafes Aqui Bom Beleza Aqui está Suave Agora Ali tem umas peninhas Aqui Mas eu acho Que não vale a pena A gente ir lá Pegando Beleza Cinco moedas E o casulo Cinco moedas E o casulo E o casulo